Valeu rapaziada, Raridade na Voz, dia 15 do 5, vai rolar uma live no canal da Twitch da Batalha da Aldeia com uma batalha de rima valendo 10 mil reais pro ganhador, certo? Um sorteio de um Jeep Renegade, um sorteio de um computador gamer e um sorteio de um iPhone e no meio de tudo isso vai rolar meu show também, lembrando que é uma live, então cola com nós vem assistir, assiste da sua casa ou da casa do um truto, mas não inventa de aglomerar, hein? Tamo junto, é nóis, que só uma raridade na voz, que ela se interessa, que eu tô de nax quando é na pésia Ei, 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 um salve para o meu barbeiro, chapa quente brasileiro E aí, quem começa? Eu Galera de casa, estão preparados? Digita sim, sim, eu tô preparado Eu quero ver todo mundo conectado nessa final, preste bastante atenção na rima Porque você, velho, vai definir o futuro de um desses dois moleques aqui O campeão tá garantido dia 15 na PDA, na esquenta PDA 5 anos Então é poucas Basque começa Ei, ei DJ do França Serta nóis Você é batalha? É os índios mais pesados, eu já cheguei pique pajé Pra matar o L.C. porque ele é mané Tá ligado que eu sou verdadeiro Você vê que nas batalhas o L.C. fica dando um salve pro barbeiro Mas é barbeiro mesmo e eu vou te falar Hoje eu corto seu pescoço, figarofi, figarofá Você tá entendendo meu parceiro? Tranquilão Você realmente é barbeiro porque não tem direção Como que você quer falar que eu não tenho direção? Correção Você não entendeu meu papo reto? É claro que o L.C. tem direção Porque na sua cara é dois ganchos e dois direto Você quer falar até do meu barbeiro que tá fechado comigo e ele fecha até a morte? Essa porra não é um podcast mas na sua cara hoje eu vou encher de corte Você vai encher de corte Ele fala, 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 fala que vai causar a morte Você não vai relar em mim Porque ameaçar não é só impor a voz e falar assim Eu posso até falar assim com espírito Não te mato com soco, meu ataque é sempre lírico Você entendeu, irmão? Eu sempre me imponho Eu não mato você, posso realizar seu sonho É, o ataque é sempre lírico na ditadura Só que truta eu vou te dar overdose de cultura Se você tentar, só que seu ataque lírico é bem fraco O meu ataque é pra matar e eu te mato Não, você não me mata, seus versos não são iguais O único que injetava bem era o Mano Brown na capa do Racionais Você é muito fraco, meu mano, você não é poeta O L.C. injeta, tô rico, vou andar de jeta É, vai andar de jeta, pique no Racionais Só que cê sabe, truta, que você não é eficaz Igual lá no Racionais, só que cê não é moderno Se o assunto é Racionais, cê não sobrevive no inferno O nome do primeiro álbum do Racionais é Escolha Seu Caminho Só que agora você vai fazer chacota Eu falei pro Basque, escolhe seu caminho O trouxa tropeçou e caiu na derrota Que que é isso, papai? Tá tudo na mão do público Os jurados de hoje são vocês Na moralzinha, decidam-se aí Cada um com a sua concepção Máximo respeito à decisão de cada um Mas é isso, mano Clica aí e vote em quem você achou que foi melhor no primeiro round Poucas, poucas, poucas 1 a 0 L.C., galera de casa, acertou Terminou o L.C. Começa! A V.C. é clássico pra caramba, mano Então vem geral com a mão pra cima Quem tá em casa, mano Bota a mão pra cima e vem no grito assim, ó Uou Ei! 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 Vai matar ou vai morrer! Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Eu quero ver, quero ver! Quero ver, quero ver! SANGUE! Na lei do hip hop, esse MC agora vai ficar enquadrado Acho legal você querer mandar punchline, mas o cara tá puto, você não fica nem no seu quadrado Na moral, meu mano, no sentimento, vou te dar até uma direção de tempo Você tá ligado, você é cabaço, fica no seu lugar, você não sabe o que é tempo e espaço Cala a boca, meu parça, que você se acha, eu saio do quadrado que eu penso fora da caixa Você tá entendendo, aqui você vai, achei que era MC, mas é discologia do Spotify Ai, tem que conhecer o disco do Racionais, mas sem maldade, meu parça, aqui você vai Eu escolhi meu caminho e foi sem patifaria, se eu errei, nada como um dia após o outro dia Só que agora eu tô no pique, realmente você é fora da caixa, do clap e do kick Na moral, você é fora de tudo, você também é fora de conteúdo Só que desse jeito, mano, eu sou mítico, dentro da caixa seria melhor se fosse mímico Porque aí você não ia falar, mímico igual palhaço que já dá vontade de rachar É claro que não dá vontade de rachar, você não é palhaço, você não tá no apetite Se eu fosse falar que eu sou palhaço e eu demoro um tempo, mas eu sempre quebro, eu sou o it É claro que eu tenho mais uma rima Nossa, sem maldade, aqui na batalha da aldeia, não sabe nem contar o verso, é o it, a coisa feia Sem maldade, mano, desse jeito aqui, no segredo Só que eu não tenho medo It, a coisa feia, na rima bem macabra Claro, eu vejo beleza nas minhas palavras Você é MC fofinho na heresia Vá, só fica assim de itimalia Itimalia, eu sou MC fofinho, mas com essa barbinha, você que parece ursinho Sem maldade, mano, aqui você é cabuloso, no final do arco-íris é ursinho carinhoso Chuta o bonde, galera Esse é o momento de extravasar mesmo E comemorar, prestigiar a rima desses monstros da grande final Certo, mano? LC no ataque Basque na resposta Eu espero de coração que todos participem da votação Pra chegar e ser impactante na nossa live Falar que você tá presente, não só assistindo, mas também votando Um minuto E bora, bora, só fé, só fé Então, vamos lá Chegou o grande momento Último round da tarde Definindo o campeão da BDA 231 Classificatória pro skate da BDA 5 anos LC versus Basque Quem começa? LC começa DJ do França Agora sim, meu querido Sorta, braba Bites clássicos Ei, ei Dois versus quatro vezes pra cada um Vamos com nós Vamos definir agora essa parada Geral que tá em casa Ei, ei Você tinha falado que sobrevivia no inferno Só que agora o meu papo vai ser racional Irmãozinho, nós sobrevive no Brasil Aqui é quente e hostil igual Quente e hostil igual Só que eu tô acostumado com meu país tropical Se é que cê entende A rima na prosa Porque eu sou a raiz de bossa nova Você é a raiz de bossa nova Só que nesse freestyle Atente-se Se você é a raiz da bossa nova Vou te dar um conselho Basque, cale-se Cale-se bossa nova Mas se o assunto é bossa nova Hoje você vai perder a prosa Olha que coisa linda Que cheia de graça É o LC Que rime de fase e não passa Como de fase e não passa Eu sou o old Você é tão costa de tão bossa nova Que achou que o nome do grupo Era Gal Costa Gold Aí você erra Agora eu te mato Porque meu cano já perra Aê, vou te dar uma dica, camarada Rimar bem é argumentar Não é só juntar várias palavras Cê entendeu, meu mano? Outra coisa eu vou te falar Rimar bem é conteúdo Não é pegar o mic e gritar Não é pegar o mic e gritar Vou te mostrar nesse B.O. Eu junto várias palavras No universo só Você tá ligado? Esse freestyle é amântico Nesse universo quântico Também semântico Ele gritou, gritou Só que não tem talento Abaixa o tom da sua voz E aumento dos seus argumentos Fechou? É desse jeito E é sem causar alarde Hoje cê perdeu Tenta na outra edição Mais tarde Uou, mano Nossa, velho Vou desmaiar aqui, viado É nóis, família Eu tô energizado É nóis, DJ Satisfação Eu tô energizado aqui na parada Eu não quis demonstrar reação nenhuma Eu fiquei aqui de cabeça baixa Só areiando o bagulho Tá ligado, mano? Por quê, velho? Tá ligado? Eu não quero esboçar reação nenhuma Eu quero que a galera de casa escolhe, mano Chega com nóis, família É nóis Vem com nóis, família Vem com nóis, mano Esse é o momento mais importante da competição, velho Um minuto pra definir o campeão Da BDA231 Classificatória pro Esquenta Família Votem com seriedade Participem Vocês analisaram tudo E é poucas Poucas Tô nervoso, tô nervoso, velho Também Tô nervoso, velho Tô nervoso 1.284 pessoas na transmissão Tá desfaçado, irmão Galera Nós estamos fora do nosso horário, velho Típico E saber que tem mais de mil pessoas com nós nessa tarde, velho Ó É muito gratificante, velho Obrigado, mano Obrigado de coração a todos vocês que participaram, velho Que estão participando Isso é muito importante pra nós Se tem mil pessoas aqui Mais de mil pessoas Numa seletiva Imagina dia 15, velho Eu quero ver mais de 50 mil pessoas assistindo Lembrando Que a BDA há 4 anos Tava com 80 mil pessoas assistindo simultaneamente Mais de um milhão de pessoas passaram pela nossa live A live teve mais de 5 horas de duração Então, velho Bora bater mais um recorde Espero vocês dia 15, hein, mano E agora é o momento É o momento De decisão Quem estará dia 15 com nós? Basque ou LC? Galera de casa Votou, votou, votou E decidiu Basque campeão da BDA 231 Uhul 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 Passa Copa eu não volto nunca mais Raul Foda-se o preconceito dos seus pais Mano E fazer chover nas umbrelas Onde nós toca e cês não rela Seu CPF nós cancela Brr, 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 brr Descarrego o peito todo Pela minha família Cola e testa a febre Quem nunca pisou no lodo Pra juntar umas milhas Vai querer que eu quebre Pros que só pisou não são do... Amém